E aí, galera! Meu nome é Thaís, aqui do canal Thaís Tutoriais, e eu estou voltando para gravar para vocês mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, você vai aprender como instalar o Windows pelo pendrive. Então, eu vou te ensinar como você instala o Windows ou formata um computador utilizando um pendrive com a ferramenta de formatação com o Windows aqui dentro, tá? Você vai precisar instalar uma ferramenta no seu computador para a gente inserir a ferramenta dentro do pendrive. Então, você vai clicar no link na descrição do vídeo, tá? E vai abrir esse site aqui, que é o site oficial da Microsoft. Então, você arrasta para baixo e vai clicar aqui em baixar a ferramenta agora, tá? Lembrando que esse pendrive que você precisa, ele tem que ter no mínimo 8 GB, tá? Se ele tiver 4, se ele tiver 2, não vai dar certo. Você salva ele aí na sua área de trabalho, né? O meu já está aqui salvo na área de trabalho, então não preciso baixar ele de novo. E você vai plugar o seu USB no seu computador, né? Seu pendrive no computador. Plugou, ó, ele já reconheceu. Agora você vai executar essa ferramenta. Pode fechar aqui. Vai aguardar a ferramenta inicial. Ela vai fazer alguns preparativos. Aí você vai clicar aqui em aceitar. E aqui ele vai te dar a opção o que deseja fazer. Por padrão, vai estar acionado aqui atualizar este computador agora. Você vai marcar criar mídia de instalação, que a gente vai criar uma mídia no pendrive. Vai clicar em avançar. E por padrão aqui em idioma arquitetura vai estar marcada essa opção aqui. Que é usar as opções recomendadas para esse computador. Como se você fosse formatar o seu próprio computador. Então, eu vou recomendar que você desmarque essa opção, venha aqui em arquitetura e clique em ambas. Que aí você vai poder formatar e instalar o Windows 32 ou 64 bits. Avançar. Agora você aciona aqui a opção unidade flash USB. São necessários pelo menos 8 gigas. Então, ele vai limpar o seu pendrive para instalar a ferramenta. Avançar. Ó, aí certifique-se que está aqui o pendrive correto. Avançar. E agora ele vai começar a carregar o download do Windows primeiro, de 0 a 100. Em seguida, criando a mídia de 0 a 100. E quando aparecer essa mensagem aí para vocês, quer dizer que o seu flash USB está pronto. Então, a sua ferramenta para formatar e instalar o Windows está pronto, tá? Você vai clicar em concluir. Aí ele faz essa limpezinha antes de finalizar. Você pode retirar o seu pendrive para você inserir no computador onde você quer instalar o Windows ou formatar, tá? Então, agora eu vou mostrar para vocês como que você vai fazer a instalação do Windows no outro computador. Então, primeiro você vai ter que dar boot no seu notebook ou no computador que você vai formatar. Que é basicamente usando as teclas F8, F10 ou F12. Cada computador tem aí uma diferença entre essas teclas. O que eu costumo fazer é apertar as três teclas juntas. Aí vai abrir para vocês a tela do boot do computador. E você vai selecionar o seu pendrive, tá? Vai estar mais ou menos USB, pendrive, alguma coisa. Ou SanDisk, o nome do seu pendrive. Então, agora eu vou mostrar para vocês a instalação. Aí, assim que você fizer o boot, vai aparecer para vocês essa página aqui. Que é para você escolher se você quer instalar os 64 ou 32 bits, tá? No meu caso, meu computador é 64. Então, é 64 bits. Ele vai fazer esse loading files aqui. Até ele iniciar a instalação, ó. Beleza. Aí, agora a gente tem aqui os idiomas. Você pode ignorar isso aqui e clicar só em avançar. Instalar agora. Aí, a instalação está sendo iniciada. Aqui, você pode clicar em não tenho a chave do produto. Você vai selecionar qual versão que você quer. Avançar. Aceita os termos de licença. E você vai clicar aqui em personalizado. Instalar apenas o Windows. E aqui, se você não quer salvar nenhum dado, você pode excluir todas as partições que o próprio Windows cria de novo, tá? Agora, se você tem, por exemplo, o disco D que você não vai apagar, é só você manter o disco D, tá? É avançar. E agora ele começa o procedimento de instalação. No final, quando ele chegar em concluído, ele vai começar a reiniciar o seu PC. E o procedimento vai ser finalizado com sucesso, tá? Então, é isso. Quem tiver qualquer dúvida, pode colocar nos comentários. E quem gostou desse vídeo, já deixa o seu like. A sua inscrição no canal também. E não se esqueçam de ativar o sininho para vocês receberem as notificações dos próximos vídeos do canal. Por hoje é só. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.